Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês a atualização de uma addon de Dragon Ball que basicamente rebutou ela quase totalmente inteira. Tô trazendo uma addon de um estilo totalmente diferente e eu vou mostrar coisas muito importantes sobre essa addon no vídeo. Então confira o vídeo todo, já deixa aquele like pra apoiar o canal. Se você quer receber notificação de todos os vídeos que saem aqui, que só são as melhores addons, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, que o YouTube notifica todo mundo que faz isso. E comenta aí o seu personagem favorito de Dragon Ball. Ó, pra começar de início, eu vou mostrar o que nós temos aqui de início. Você vai começar igual eu aqui, ó, e tal. Uma espada de diamante e dois itens aqui de customização. Primeira coisa que eu tenho aqui pra falar pra vocês, nós tem aqui em cima a barra de transformação, que é uma barrinha que vai carregar quando você for virar uma transformação. A barra de TP, que é o principal, vamos dizer, dinheiro que você vai usar aqui na addon. Dentro da minha barra de level, vai do 1 ao 100, que vai o pano. E a barra de XP, que você vai saber quantos de XP você ganhou em, sei lá, batalha, derrotando mobs e etc, basicamente. Vamos clicar aqui, primeiro aqui, ó, isso aqui é pra você selecionar a forma. Como eu não tenho forma, vai ficar desse jeito aqui e tal. Mas aqui, ó, sistema de customização. Vocês vão clicar aqui, vocês vão poder escolher a cor de pele do seu personagem, mas claro, escolha, vai ficar com o tempo de vocês. O cabelo, ó, Goku, cabelo do Gohan, cabelo do Vegeta e eu vou pegar o do Vegeta. Temos aqui a cor da aura, isso aqui é branco, vermelho, rosa. Eu acho que ficou rosa. Aí temos aqui a questão dos status. Aqui é quando você tiver TP, você vai poder melhorar seus status, que é força, ki e velocidade e outras coisas e tal. Temos também aqui pra você comprar, esse daqui, ó, o TP você também compra as transformações. Então todas as transformações são compráveis na addons. Então agora eu vou mostrar alguns itens que nós temos aqui bem abrevidadamente. Temos aqui o dinheiro da addon, a moedinha, tem também a semente dos deuses que vai restaurar a sua vida e também a nuvem voadora. Serve como transporte pra você tá conseguindo aqui e tudo mais. Agora eu vou mostrar um pouco do cenário daqui, ó. Aqui nós temos aqui a parte do templo, né, que eu esqueci o nome desse lugar. Tem aqui, ó, como você cortar o seu cabelo e aprender fly, que ainda não está disponível, mas temos como aprender fly também. Então, dá pra você tá aprendendo fly aqui. Aí, ó, essa toda é a construção daqui. É bonita, simples e tal, você consegue chegar aqui em cima sem muita dificuldade. O legal é que você pode conversar aqui com o Piccolo e ele te dar aquela capa dele, te ajudando a treinar e ficar mais forte, mais facilmente. Aqui embaixo, é basicamente, era o templo do senhor Kaiô, o senhor Kaiô não, o templo do gatinho lá. Mas aqui, ó, dá pra você também utilizar como a casa. Tendo fogão, cama, até lugar pra você fazer plantação aqui, tem. Então, tem um espaço daqui bem grande pra você utilizar, caso você precise, pra tá plantando. E temos aqui também um mestre aqui, pra você tá conversando. E ele vai simplesmente dar a semente dos deuses e a nuvem voadora pra você. Na Adonis também, o Rombo tem uma variação até que bem grande de roupas diferenciadas. Essa é nada mais do que a roupa do Goku clássica aqui. Temos também a roupa do Goku do Dragon Ball GT, pra quem gosta, eu gosto bastante. Temos a roupa do Goku Black, também uma bem bonita e bem estilosa. Aí vai ter aqui a roupinha do Piccolo, com a parte de cima, assim, sendo aquela capa e a roupa dele. E também só tem a roupinha aqui dele, a roupinha do Gohan básica, que é quase igual a do Piccolo. Temos também aqui a roupinha de um dos criadores da Adonis, mas tem também a roupa até dos Amazos aqui pra se utilizar. Aí também não pode faltar a roupinha do Vegeta, temos aqui a roupa do Vegeta e a roupa de um dos criadores, que é um moletão básico pra quem gostar. Pra você que quer saber como consegue a roupa, é bem simples, vocês vão vir aqui, vão vir aqui, vão comprar, vão clicar em roupa, e vai spawnar esse NPC aqui. Clicando nele, vai ter aqui as variações de roupas aqui, pra você tá comprando, e quanto cada uma delas custa. Então é bem simples de se conseguir. Agora eu vou mostrar simplesmente pra vocês algumas das transformações que temos aqui. Vamos começar com o básico. Esse daqui é o poder do Super Saiyajins. Como vocês podem ver, a barrinha amarela automaticamente carrega. Essa é a transformação de Super Saiyajins 1. Bem simples, mas bem bonita. Temos também aqui a opção pra virar o Super Saiyajins 2, né? E tal, mesma coisa, a barrinha ainda vai carregar, ainda vai conseguir se transformar. E tal, esse é o Super Saiyajins 2. Aumentou um pouco o cabelo, mas o design é praticamente o mesmo. Temos também o Super Saiyajins 3. Também a mesma coisa, o sistema de barrinha carregando aqui e tal. E é que esse daqui já aumentou muito drasticamente o cabelo ficando enorme nas costas. Aí nós vamos ter os básicos aqui. O Super Saiyajins God, o Deus Saiyajins, o Deus Ritual, como vocês preferem chamar, porque o seu cabelo vai ficar todo vermelho. Também vamos ter aqui o Super Saiyajins Blue, pra você que também curte aí uma transformação evoluída, né? E tal, olha, bem bonito o Super Saiyajins Blue. E eu acho que fecha nessa forma, sendo todas as transformações que temos por enquanto na ADO. Mas em si, essa é a ADO de Dragon Ball, a Mining Z. Essa ADO de Dragon Ball, além disso, tem várias e várias mobs. Claro que eu não vou mostrar todos eles, mas tem Saiyajins, né? Meio que os Ritualdins e etc. pra você estar enfrentando e conseguindo estar ganhando TP e outras coisas. É bem legal e divertida. Em si, essa é a ADO. Tem bastante conteúdo que dá pra você jogar. Essa é um reboot praticamente total, né? Que a ADO era de craft, agora virou um ADO de sistema. E pra mim, as duas são incríveis. Tanto de craft quanto de sistema. Se você curtiu, gostou e que realmente quer abaixar essa ADO, eu vou deixar o download aqui na descrição do vídeo pra você que tá assistindo o vídeo e quer abaixar. Não esqueça de deixar aquele like, inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar o vídeo com todo mundo. E espero que tenha visto o vídeo até aqui. E um Kamehameha na sua cara. Falou, fui e até a próxima.